Eu sou Anísia Cassola, extensionista social da Ematerra Nova Pádua. Hoje vou ensinar a vocês como fazer uma salsa desidratada. A salsa ela contém muitos nutrientes como fibras, cálcio, magnésio, ferro, zinco, vitamina C, entre outros. E ela é considerada, os seus benefícios como planta medicinal também, que previne gripes, envelhecimento precoce, fortalece o sistema imunológico, previne anemia, ela melhora a saúde da pele e digestão, combate infecções urinárias, entre outros. E a salsa desidratada, ela é, ela continua com os nutrientes, com o seu aroma, a sua cor e o sabor. Como estamos numa época onde tem fartura de salsa nas hortas caseiras, podemos fazer uma salsa desidratada e armazenar por muito tempo, muitos meses para consumir. Então, se pega o, se tira o talo, né, aqui já preparei as folhinhas, se elimina o talo e só as folhinhas para desidratar. Eu já preparei uma porção e ela é colocada no micro-ondas. A quantidade de minutos depende da potência do seu micro-ondas. Nesse aqui, eu preciso de 4 minutos. Mas tem micro-ondas mais potentes, outros menos. Então, tem que começar com 1 minuto. Cada vez que passou o minuto, você abre e olha se está sequinho. Deve estar seco e crocante. É muito simples de fazer. Aí, depois que tira do micro, a gente passa na peneirinha. Quem não tem peneira, pode fazer, esfregar entre as mãos e esfarelar. Tá? Então, nós vamos estar esfarelando bem, fininho, que nem um pozinho. Porque tem muitos que não gostam de temperinho verde, né? Então, é uma forma de camuflar um pouquinho na sua culinária esse tempero. E está pronta a salsa desidratada. Agora, vou armazenar em vidro fechado. Um vidro bem limpinho, esterilizado anteriormente. E vamos armazenar. Não é necessário colocar na geladeira. Porque ela já está bem sequinha e não vai mofar. Então, está aqui a salsa desidratada. Pode consumir depois de cozido os alimentos. Você coloca no seu prato ou na refratária do seu alimento. Este, então, é o processo da salsa desidratada. Muito simples. Tchau, tchau.